Cortei o cabelo, não teve jeito, não tem onde cortar, também tenho aflição de ficar com o cabelo grande, ficou com o tique nervoso, raspei mesmo. E falando em quarentena, tô fazendo esse vídeo pra sugerir pra vocês três artistas que eu conheci assistindo séries de televisão. Também recomendo essas três séries que eu vou falar aqui agora. Mas antes, tá? Ó, assiste esse vídeo até o final porque eu vou sortear esse quadro aqui do Darth Vader, é, do Star Wars. Vou explicar o porquê desse quadro no final. Então, espera aí, já se inscreve aqui no canal se você não tá inscrito, curte o vídeo e também deixa um comentário dizendo quais artistas você indica pra galera conhecer nessa quarentena, quais séries você indica pra galera assistir. Vamos fazer uma comunidade aí, todo mundo junto, ajudando todo mundo e pra passar o tempo, né? Também pra gente adquirir conhecimento ou conhecer coisas novas. Certo? Então vamos aí pro primeiro artista, se liga nesse som. Essa música se chama Cold Little Heart, é do Michael Kawanuka. Esse é o tema da abertura da série Big Little Lies, da HBO Go. Essa é uma série que tem duas temporadas. Tem a Nicole Kidman, a Mary Striep na segunda temporada, grandes atrizes. Trata aí de conflitos vividos aí, protagonizado por mulheres numa pequena cidade dos Estados Unidos. Vale muito a pena ver, é super interessante. E o Michael Kawanuka, cara, ele fez o tema de abertura dessa série, mas essa versão da série, ela é a versão menor. Tem uma versão estendida dessa música. Cara, que tem uma pegada meio progressiva, meio até parecido com... Parecido não, mas lembra um pouco Pink Floyd na pegada, nas camas de guitarra, nos solos, arranjos de baterias elaborados, mais lentos, backing vocals. Se liga nessa versão session da música. Essa música, Cold Little Heart, é do segundo álbum do Michael Kawanuka, que se chama Love and Hate. E existe uma música chamada Love and Hate dele, desse álbum também, claro, que acabou se tornando a minha favorita. Se liga. O Michael Kawanuka já lançou um terceiro álbum depois aí desse Love and Hate. O álbum se chama Kawanuka e tem uma música chamada Hero. Se liga. Se liga. Cara, eu estou adorando esses arranjos de guitarra dele, o timbre de guitarra, a banda dele é muito boa, é uma big band. Já falei aqui, tem backing vocals, tem um outro guitarrista que faz uns solos interessantes. As levadas de batera também adoro, ou as linhas de baixo, eu acho que vale a pena acompanhar. É um cara que não está começando, já está no terceiro álbum, já está bombado, mas também não é um cara consagrado ainda. Vale a pena acompanhar, porque eu acho que ele vai dar muito o que falar ainda, vai fazer muita coisa boa. Já se mostrou um cara super talentoso. Antes de falar da segunda artista, de novo, se inscreve aí no canal, estamos chegando a 100 mil inscritos. Me ajuda a atingir essa marca, tá bom? Também curte o vídeo, indica para os seus amigos, comenta e tudo mais. O segundo artista é uma cantora de Porto Rico, chamada Leana Cabra. Ela fez a música tema de El Chapo, da Netflix. A música se chama Vienen a Verme. Cara, eu simplesmente pirei nessa música. Na minha primeira ouvida, quando eu vi o primeiro episódio de El Chapo, a primeira temporada, precisei ir atrás dela. Aí ele tinha só um disco na época e depois ela acabou lançando um segundo disco, depois que eu conheci o trabalho dela. Tem uma música que eu adoro, que se chama Triângulo, que é bem dramática. Eu gosto praticamente de todas as músicas que ela lançou até agora. Podia citar todas aqui, mas vou citar só mais uma que se chama Ódio. E por quê? Porque ela tem uma letra muito forte e uma frase que ela fala assim, que o ódio morra de fome. Que o ódio se morra de fome. Porque ninguém lhe dá de comer. Vamos juntos a romper. Vale a pena te ficar de olho no som dela porque ela é uma cantora independente que está começando a bombar muito por causa dessa série El Chapo, que tem três temporadas na Netflix. Recomendo, é sobre um dos maiores traficantes que já existiu no México, ele está preso nos Estados Unidos hoje. Vale a pena ver essa série. Essa série está relacionada também com Narcos México, que é outra série que eu também recomendo. Certo? E fica de olho no som da ilha porque vale a pena. Terceira indicação é do cara que fez a trilha sonora da série da HBO GO, Westworld. Se liga nessa versão de Heart Shaped Box do Nirvana, no formato pianinho, orquestra. Não sei falar o nome desse cara, eu acho. Se eu estiver com a pronúncia errada, se você conhece, me perdoe. O cara se chama Ramin Jawad. Não sei se a pronúncia é certa. Ele já fez a trilha de Game of Thrones. Ele já fez a trilha de outros filmes muito famosos. É um cara já muito reconhecido no mercado. Mas eu nunca fui um cara de prestar atenção em trilhas de filmes, em trilhas de séries. E ir atrás dos autores. Assim, até presta atenção, claro, vendo as coisas. Mas nunca fui de ir atrás, pesquisar a vida do cara. Mas a trilha de Westworld me chamou tanto a atenção, me chamou tanto a atenção, que eu fui atrás e pirei no som desse cara, micho. Aí descobri várias outras versões que ele fez pra série. Tem uma que eu achei incrível, que é de Seven Nation Army. Do The White Stripes, que ele usou uma citar, que é aquele instrumento clássico indiano. O Lucas, nosso editor, vai fazer uma montagem interessante aí. Tem outra versão sensacional, que é de uma música dos Rolling Stones, que é Paint It Black, que é uma das músicas principais da série. Ele tá sempre tocando aí nos episódios. Tinha ainda a Black Hole Sun do Soundgarden. E pra essa terceira temporada, ele também fez uma versão de Suit Child on Mine, do Guns N' Roses. O Ramin, cara, ele é muito fã do John Williams, que é o cara que fez a trilha sonora do Star Wars. Fez o Star Wars, do Indiana Jones, filmes aí dos anos 80, dos anos 70. É um mestre da trilha sonora e tal. É um cara que tá com quase 90 anos e tudo mais. Trabalhou com o George Lucas, com o Steven Spielberg. Enfim, então é o seguinte, quer concorrer a esse quadro pra você colocar na sua parede? É da minha coleção pessoal, já foi cenário aqui dos meus vídeos. Tô me desfazendo porque eu tô numa casa nova e ele não tem mais espaço aqui pra ele. Vai lá no meu Instagram, arroba Leonardo Leomil, me segue lá, marca dois amigos no comentário da foto deste quadro. Esses teus dois amigos precisam me seguir no Instagram também e vocês três precisam estar inscritos aqui no canal, tá certo? Presta atenção na data de publicação desse vídeo. Sete dias depois da data de publicação, eu vou fazer o sorteio desse quadro e publicar o resultado no meu Instagram. Beleza? Então mais uma vez, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, deixa o seu comentário aqui indicando pra galera um artista e uma série pra galera assistir durante a quarentena. E é isso aí, até a próxima!